Graça e paz perfeita, ou seja, multiplicada, estamos no livro de Apocalipse capítulo 21 e o versículo 8 que diz assim, Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com enxofre, que é a segunda morte. Viemos tratando nos vídeos anteriores sobre novos céus e nova terra, e neste mesmo capítulo, no versículo 4, lemos que Deus enxugará, ou limpará dos nossos olhos, todas as lágrimas. Mas aqui no versículo 8, a história muda. Temos aqui a conhecida lista daqueles que vão para o inferno, daqueles que serão lançados no Geena, ou Geena, no lago de fogo. Tirando o primeiro pecado aqui, todos os demais estão inseridos em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21, menos o primeiro da lista, que fala dos tímidos. Quando falamos de tímidos, lembramos de pessoas que têm vergonha, que têm uma baixa autoestima, pessoas que não têm coragem nem mesmo de se defender, pessoas que por algum motivo foram reprimidas e se sentem inferiores às outras. Mas no texto específico, a questão de tímidos aqui está mais voltada para covardes, covardes e medrosos. O que seriam os tímidos aqui neste momento? Aquelas pessoas que, procurando uma aprovação da sociedade, da família, aqueles que não tiveram coragem de aborrecer os pais, os irmãos, a sua sociedade, pessoas que ficaram caladas quando poderiam ter anunciado o Evangelho, quando poderiam ter falado de Jesus. E o que é que faz as pessoas calarem? É a falta de fé. Quando um cristão, salvo, é cheio de fé no Senhor Jesus Cristo e na sua palavra, esse cristão tem coragem de anunciar o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo não apenas salva, cura e leva para o céu, Ele faz muito mais do que isso, Ele transforma pessoas. Para saber mais sobre esses tímidos, eu aconselho você a dar uma lida em Mateus capítulo 10 e versículo 33. Sabemos que aqueles que negarem o nome de Jesus Cristo, que tiverem vergonha de dizer que são salvos, que são cristãos, que pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo também terá vergonha destes naqueles dias. Estes são os tímidos, ser uma pessoa introvertida não é pecado e não leva para o inferno. O que vai levar pessoas para o inferno é negarem o nome de Jesus Cristo, porque simplesmente não querem ser reprovadas pela sociedade. O segundo da lista fala dos incrédulos, que negaram Jesus Cristo, que negaram o Evangelho, que negaram a lei, que resistiram a palavra de Cristo. O terceiro da lista são os abomináveis. Abomináveis do Antigo Testamento está sempre relacionado com idolatria. Idolatria também uma prostituição religiosa de pessoas que depois de terem conhecido a verdade, que depois de terem conhecido o Evangelho, continuaram nas práticas pagãs, continuaram na idolatria, continuaram fazendo o que era mal. Quando você aceita Jesus Cristo, deixa o Espírito Santo entrar na sua vida, você precisa de se tornar uma pessoa melhor, senão tudo o que Jesus Cristo fez por você não terá valido a pena. Nós precisamos de ser de fato nova criatura. O quarto da lista que não vai para os céus, que não vai entrar na Cidade Santa, são os homicidas. Olha, dizer que homicida não vai para o céu, isso seria quase que uma redundância, vamos dizer assim. Só que, de acordo com 1 João, capítulo 3 e versículo 15, homicida é todo aquele que aborrece ou que odeia o seu irmão. Sabe aquelas pessoas que se levantam contra tudo e contra todo mundo? Você chega na igreja com um projeto bonitinho para fazer um evangelismo e a pessoa já vem colocando areia na sua farofa, entende? Esse tipo de pessoa que tudo que você fala com ele está errado, é feio, não funciona, não vai para frente, é pessoas que nunca têm uma palavra positiva, que nunca te ajudam com nada. É pessoas que se levantam contra o novo convertido, quando chega alguém novo na igreja, essa pessoa faz questão de provocar, de falar mal, de colocar defeito. Esse tipo de pessoa é homicida espiritualmente falando. Esse tipo de crente, esse tipo de pessoa não vai entrar no céu, é condenado ao fogo do inferno. O quinto da lista tem os impuros. Impureza sempre está ligado à imoralidade sexual. E também pode ser traduzido tanto em puros quanto fornicários. O que é fornicar? Fornicar é diferente de adutério. Adutério geralmente é relação ilícita entre pessoas casadas. Casado com casado, adutério. Mas solteiro com solteiro, fornicação. Bom, essa questão de imoralidade sexual, isso vai muito além, porque naquela época e do Antigo Testamento, era muito comum, inclusive, sexo com animais, o que chama-se de bestialidade ou de zoofilia, mais conhecido atualmente. Esse tipo de sexo, esse fetiche, há coisas que trazem mal, que danificam o nosso corpo físico e até mesmo o nosso psicológico. Por exemplo, pedofilia, zoofilia e qualquer coisa desse tipo, Deus condena. O sexto pecado dessa lista é a feitiçaria. Feitiçaria é tudo aquilo que inclui porções, drogas, venenos e mágica com a finalidade religiosa. Então, por exemplo, é muito comum nos dias de hoje aparecer vídeo de charlatão aí tentando confundir as pessoas com falsos milagres, aplicando o toque de chacor. Toque de chacor, muito conhecido na psicanálise, onde a pessoa desmaia, entra no estado de transe ou dorme. Então, isso é muito utilizado nas igrejas e não tem finalidade espiritual. Jesus Cristo não tem necessidade de colocar ninguém para dormir, para tratar essas pessoas. Isso é uma coisa natural que a psicanálise faz e que nem precisa de confiar em Deus para fazer isso. Mas eles utilizam disso para dizer que estão cheios do Espírito Santo e para enganar pessoas mais simples. Falsos milagres, falsas operações de maravilhas. Tudo isso é pecado. Aqui no Brasil, temos a seita do Santo Daime, onde eles tomam um chá, eles tomam, eles não queimam o chá, tomam o chá e ficam meio doidão. Entende? Tem aqueles também que queimam o chá, maconha, mas aí já não é questão religiosa. Mas tem a seita do Santo Daime. Não precisamos disso para se tratar de questões espirituais. O sétimo pecado da lista, a idolatria. A idolatria, naquele tempo, era muito comum o culto ao imperador. E sabemos que nos finais dos tempos, nos próximos dias, assim que a igreja for arrebatada, o anticristo também será adorado. Ele tentará parecer o Messias, tentará parecer com Cristo. E as pessoas darão honra, glória, adoração, presentes para Ele. Então, na época do Apocalipse, era de conhecimento o culto ao imperador. Hoje, nós temos o culto a grandes estrelas do mundo, gospel, evangélico, ou até mesmo católico. As pessoas idolatram algumas celebridades religiosas. E depois do arrebatamento, será cultuado também o anticristo. E o último item dessa lista, trata-se dos mentirosos. Aqui, pastores, falsos profetas, que, de acordo com João, capítulo 8 e 44, são filhos, são agentes de Satanás. São pessoas para enganar, para confundir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Se eu errar o versículo bíblico aqui, ou se eu inverter alguma coisa, eu não estou contando uma mentira ou uma heresia. Eu simplesmente errei sem intenção. O problema da mentira é que ela é sempre intencional. Eu escolho contar uma mentira. A mentira vai ser sempre algo premeditado. Eu nunca conto uma mentira sem querer. Eu posso errar. Eu posso me equivocar. Mas mentira, se eu contar, eu quis contar uma mentira. Agora, a mentira, no sentido religioso ou espiritual, de acordo com 1 João, capítulo 2, versículo 22, é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Só para resumir aqui, para finalizar, eu sei que muito se prega hoje sobre um Deus de amor, um Deus bonzinho. E de fato, o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus bonzinho, um Deus generoso. Mas, para entender mais sobre Deus, mandar pessoas para o inferno, leia também, 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 e 10, Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21, e Efésios, capítulo 5, do versículo 5 até o 7, estes versículos, tratarão de pessoas, que serão mandadas para o inferno, pela escolha delas mesmas. No próximo vídeo, voltaremos para a esposa do Cordeiro. Se você não foi inscrito no canal, se inscreva, participe conosco, deixe o seu joinha, se você gostou do conteúdo, se você gosta desse tipo de vídeo, de ensinamento, no mais, Deus lhe abençoe, um forte abraço, e até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.